Vamos falar agora aqui de um tópico especial quando você estuda a derivada e você tem que saber se o professor vai cobrar a chamada derivação implícita. A derivação implícita é utilizada quando você quer achar uma derivada da função y em relação a x e você não consegue ter essa função y de um modo bem simples para que você consiga fazer a derivada. O esquema é assim. Considere essa equação, olha esse exemplo aqui, considere essa equação, eu vou anotar bem aqui a nossa equação, se anote aí por favor, x elevado ao cubo mais y na segunda igual a 2xy. Que o autor da questão perguntou, ele quer saber a derivada de y em relação a x. E aí? Eu não consigo exibir a minha função y, mas eu consigo derivar. Como eu tenho uma equação, eu vou derivar à esquerda e à direita o primeiro membro dessa equação e o segundo membro em relação a x. Então você deriva aqui em relação a x e aqui também vai derivar em relação a x. Show de bola? Vamos derivar agora aqui. Derivada de, lembra que derivada da soma é a soma das derivadas. Derivada de x ao cubo, ah, já sei. Derivada da potência, o expoente vai para frente e diminui uma unidade. Perfeito. Agora o cuidado que você tem que ter é aqui. Quando você for derivar y elevado à segunda, como é que eu derivo isso aqui? Regra da cadeia, regra da função composta. Você vai derivar como se fosse um x, esse 2 vai para frente e diminui uma unidade, só que ele mudou. Ele não é mais x, ele é um y. Então, vezes a derivada do conteúdo. Eu estou te dizendo que você tem que fazer assim, ó. Mais, 2 vai para frente, diminui uma unidade. Derivada de y ao quadrado, 2y. Só que vezes a derivada do conteúdo, vezes a derivada de y em relação a x. Cuidado, é aqui que a galera erra. Você não pode errar. Show de bola? Agora, esse segundo membro bem aqui, eu tenho aqui uma multiplicação. O que é que eu vou fazer aqui? Aqui eu tenho uma multiplicação. Vou considerar esse o primeiro, 2x, e o y o segundo fator. Então, eu tenho aqui duas funções. Primeira função 2x, segunda função y. Então, derivada do produto, como é que eu faço para derivar um produto? Vamos lá? Derivada da primeira, vou colocar até o símbolo da linha aqui. Derivada da primeira função, repete a segunda, pode colocar o d se quiser, tá bom? Mais, aqui ó, deriva a primeira, repete a segunda. Mais a primeira, vez a derivada da segunda. A segunda é o y, então vou colocar o dy aqui para ficar igual ao outro lá. Show de bola? Agora, essa derivada bem aqui, de 2x, em relação a x, o 2 sai, derivada de x é 1. Então, 2 vezes 1 vai ser 2. Então, olha só, estamos chegando lá na ideia final. 3x², 3x², show de bola? Esse cara bem aqui, lembra que vai dar 2 aqui, já que a derivada de x é 1, tá? Em relação a x, 1 vezes 2 é 2, vai ficar 2y. Esse 2y está somando, passa subtraindo, menos 2y. Qual é a minha ideia? Deixar as derivadas para um lado só. Aí, você escolhe como quer organizar. Lá do outro lado, eu já tenho o 2x, dy, dx. E vai para lá fazer companhia com ele o 2y, dy, dx. O que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar esse carinha bem aqui, que é a minha derivada, colocar em evidência. Então, quando você colocar em evidência, vai ficar o seguinte esquema. Desse lado não vai mudar nada, 3x² menos 2y, igual, aqui vai ficar 2x menos 2y, aqui entre parênteses, vezes a derivada de y em relação a x. Eu coloquei em evidência. A grosso modo, colocar em evidência, como se puxasse essa derivada para frente, vai sobrar esse 2x e esse 2y bem aqui. Show de bola? Só que lembre de um detalhe. Esse número aqui, está multiplicando, vai passar dividindo, porque eu quero obter a minha derivada. Então, eu tenho que isolar. Então, você coloca assim aí, anote agora aí. A minha derivada de y em relação a x, né? Derivada de y em relação a x será... Aí, você coloca aqui o nosso resultado, que será 3x² menos 2y, e esse cara passou dividindo 2x menos 2y. Então, bem aqui você tem a nossa derivada aí dessa minha função aqui, dessa equação, né? Que é a minha função y, que eu não tenho ela de forma isolada. Show de bola? Agora, um detalhe importante, que o seu professor poderia ter perguntado um pouquinho mais. Qual é a derivada dessa minha função aqui? Aí, eu podia ter falado o ponto. No ponto tal. Você faz no ponto tal? É só você pegar o x e o y, substituir aqui no final, que você vai ter a sua derivada naquele ponto. Eu vou colocar uma missão para você, que passou por aqui, tem que deixar algum comentário aí. Então, missão. Eu tenho essa função aqui, x², mais, vamos colocar aqui, y² igual a 4x²y. Eu quero que você me diga quem é a derivada de y em relação a x. E aí, eu quero que você me diga quem é a derivada de e-mail. E aí, eu quero que você me diga quem é a derivada de e-mail. E aí, eu quero que você me diga quem é a derivada de e-mail. E aí, eu quero que você me diga quem é a derivada de e-mail.